É o seguinte, a Festa do Morro homenageia Nossa Senhora da Conceição com carreatas e missas lá em Recife. A programação da centésima décima sétima edição do evento, que dura 11 dias, tem como tema Aos Pés da Imaculada Conceição do Morro, Somos Todos Irmãos. Na festa deste ano, foram retomadas as tradicionais missas campais de hora em hora, né? Que estavam suspensas por causa do novo coronavírus. A gente tem uma reportagem muito bacana sobre esse assunto. Acompanhe. Aos Pés da Imaculada Conceição, Somos Todos Irmãos. Este é o tema deste ano da Festa do Morro da Conceição, que fica na zona norte da cidade do Recife. Um evento que muda a rotina da capital pernambucana durante os 10 dias de festa. Com a pandemia, a organização e os devotos tiveram que se ajustar e obedecer a rígidos protocolos para possibilitar a participação mais segura dos fiéis. A primeira atitude foi entrar em diálogo com a Secretaria, tanto estadual como municipal de saúde, e incluir essas duas instâncias na coordenação da festa, para que pudéssemos, já desde o início do período de preparação, contar com este aval, com este respaldo desta instituição, deste grupo, que tem cuidado aqui em Pernambuco de muito zelo da saúde da população. A Festa do Morro teve origem a partir da comeloração do cinquentenário do dogma da Imaculada Conceição, instituído pelo Papa Pio IX em 1854. No dia 8 de dezembro de 1904, foi inaugurado o monumento com a imagem de Nossa Senhora da Conceição. A partir desse dia, o Morro da Boa Vista passou a ser denominado definitivamente como o Morro da Conceição. Mas a comunidade local tem uma história de fé muito marcante, com personagens como Dona Severina Paiva, a Dona Sevi. A comunidade era um povo muito simples, muito humilde, porém um povo muito unido. Era isso que chamava a atenção, um por todos e todos por um. Não tínhamos água potável. A gente ia buscar água na lata ou no pote, em Casa Amarela ou no córrego do Euclides, subindo essas ladeiras a pé. Nós não tínhamos escola para as crianças, não tínhamos calçamento, posto médico, nada. Tinha uma venda, o povo comprava em uma barraquinha. Aos 86 anos de idade, Dona Severina é ativa nas atividades do santuário. Durante a festa, ela é a responsável pelo livro de ouro, que reúne os recursos para a aquisição das flores que ornamentam os andores para a imagem da santa. Mas ela faz muito mais pela comunidade. Eu fui catequista aqui, eu alfabetizei muitas crianças e adultos, porque eu tinha muito adulto e as crianças já sabiam ler. Aí eu alfabetizava. E quando minhas filhas cresceram, que eu me casei, aí eu passei e comecei a ensinar a elas, tinha que ajudar na comunidade. Também tenho a pastoral dos idosos. Eu trabalho com 50 pessoas idosas da comunidade. Eu tiro esse povo de casa há 30 anos. Para quê? Para um olhar para o outro? Não. Descobrir os valores que as pessoas têm. Então, a primeira coisa é a articulação das comunidades e a organização dessa festa, também com participação dos membros, dos agentes pastorais da paróquia. É tanto que uma das condições que nós colocamos para o voluntariado é pertencer às comunidades da paróquia. São os primeiros que são escolhidos, os primeiros que são convidados, convocados para integrar a equipe dos voluntários da apifesta, são os próprios paróquianos das comunidades. O momento marcante dessa tradição pernambucana é na madrugada do dia 8 de dezembro. Ao raiar do dia, para começar as celebrações em louvor à Imaculada, Dona Sevi entoará um cântico que saúda o dia de festa dos romeiros de Nossa Senhora. Quando se canta a barra, que é uma aclamação ao Evangelho, a barra saindo, os amenda, este canto, o povo na praça, tem gente que chora. Eu peço assim a Deus, é um canto de Padre Geraldo Neite Bastos, primeiro vicário. Ele, em 76, começou a cantar no canto. Dona Sevi ento é o canto da barra e isto é muito importante, e até hoje, e o povo ama e gosta. A festa acontece entre pedidos e agradecimentos a Deus, e a mensagem do Morro da Conceição em 2021 é um chamado à fraternidade. Este tema, ele nasceu a partir do olhar à realidade que nós estamos vivendo, esse clima de polarização política, a não aceitação do diferente, do outro. E principalmente aqui em Recife, a gente viu muito isso. Dentro da própria paróquia, um grupo de igreja se desfez por causa disso. As pessoas divididas mesmo por causa dessa situação. Então, foi diante dessa realidade, e também lendo a carta encíclica do Papa Fratelli Tutti, que a gente viu a necessidade de se refletir que, para nós cristãos, a maior força deveria ser o Evangelho, a palavra de Jesus. Mas nós estamos nos dividindo a partir de questões políticas, de ideologias, pensamentos. Então, foi a partir disso que o tema, ele nasceu. E aí nós fizemos a leitura em comunidade da carta, a leitura aqui, a comunidade redentorista, que cuida do santuário. E a partir dessa leitura, nós propusemos o tema, que a coordenação da festa acolheu, aceitou. Podemos fazer o projeto da festa, e foi bem aceito. Está aí mais um exemplo, né, de devoção lindíssima e muito forte aqui no nosso país, né, Marino? O pessoal daqui, o pessoal do nosso país é muito devoto, né, os brasileiros têm muita fé. E é bonito ver a participação da população, a participação popular nessas festas, né? As pessoas são ativas ali, estão todos os dias dedicando tempo, dedicando os recursos que têm, para fazer essa festa tão bonita aí, que a gente viu agora nessa reportagem especial. É isso mesmo, povo de muita fé, né, Ui? Como é bom a gente ver, né, que aos poucos, né, com um jeitinho, com muito cuidado, e retomando, né, os eventos, as celebrações. Então, é isso que a gente espera, que essa pandemia realmente, né, chegue ao fim, para que a gente possa ver todas as manifestações acontecendo, da forma que o povo gosta mesmo, né, com todos juntos, celebrando juntos. Então, isso é muito bom. E se Deus quiser, nosso Pai Eterno vai permitir, sim, que tudo volte ao normal. Não só na nossa festa do Divino, né, mas em todas as outras celebrações, no Brasil todo, em todas as devoções. Exatamente, para isso, claro, todo mundo tem que fazer a sua parte, né. Abraço, então, a todo mundo lá de Recife, que está participando dessa festa tão especial. Abraço também, né, para o irmão Diego Joaquim, que está lá, para o padre João Paulo Santos também, ajudando lá nessa festa tão especial, viu? Tchau, tchau.